Bom dia! Qual atividade você preparou para fazer hoje? Nosso cérebro às vezes se sente um pouco cansado, fadigado com as pressões dos dia a dia. Mas precisamos levar o nosso cérebro a ter atividades que o aproximem de Deus. A própria Bíblia fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. E para que isso aconteça, precisamos trazer para dentro da nossa mente, para o nosso cérebro, atividades que nos aproximem do Senhor. Como, por exemplo, leitura diária da Bíblia, orações sem cessar. Paulo mesmo disse que nós devemos orar em todo o tempo em espírito. Depois, comunhão entre os irmãos. Ir à igreja pode aproximar você de Deus. Congregar é muito importante. Pessoas que não congregam em igreja nenhuma se sentem soltas, vulneráveis. E quando você congrega, você está no meio de um aprisco. Você tem um pastor para cuidar de você. E você tem os seus irmãos, onde, durante os cultos, além de adorar a Deus em conjunto, você também se sente em meio de família, a família espiritual, a família que Deus preparou para você. Então, que nesse dia, você possa fazer atividades diferentes para aproximar o teu cérebro de Deus. Orar, ler a Bíblia, cantar, e também, abrir mão das suas vontades e daquilo que você sabe que afasta o Espírito Santo de você. A maior vontade de Deus é cuidar de ti nos mínimos detalhes. É ter controle na tua vida em tudo aquilo que você vive diariamente. Mas, para isso, precisamos convidá-lo para entrar e morar dentro de nós. Quando Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com ele e ele comigo. Jesus está te convidando essa manhã para que você tenha novas atividades que vão aproximá-lo de você e vão levar você até ele. Uma vida espiritual construída. Uma vida espiritual fortalecida leva as pessoas a terem mais intimidade com Deus, a se sentirem melhores e a terem mais saúde. Afinal de contas, tua vida espiritual tem muita influência no teu corpo e na tua mente. Seja uma pessoa ligada a Deus e seja favorecido em todas as áreas da tua vida. Afinal de contas, a fé move montanhas. Se a fé move montanhas, ela também cura doenças, cura depressão, cura enfermidades e te traz a paz. Hoje é domingo, 19 de novembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje eu vou fazer um ato profético para a sua vida na Depostólica Internacional Restaurando Vidas em Cristo na CE Lote 7,9 Residencial Santos Dumont, Santa Maria. Informações 0619-937-7619. Salmo 89 diz assim, Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre. Firmarei o teu trono por todas as gerações. Os louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá se comparar ao Senhor? Quem dentro dos seres celestiais assemelha-se a ti? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos Exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar. Quando se agitaram as suas ondas, tu as acalmaste. Esmagaste e mataste o monstro dos mares com teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo que nele existe. Tu criaste o norte e o sul, o tabor e o irmão. Cantam de alegria pelo teu nome. Teu braço é poderoso. Tua mão é forte. Exaltada é a tua mão direita. O salmista vem trazer a nossa lembrança o quanto Deus é poderoso. E o quanto ele precisa ser temível. Muitas vezes nós nos encontramos em situações adversas que tentam levar o nosso coração para o buraco, para a derrota. Mas precisamos lembrar que o Deus que criou o céu e as estrelas, ele é poderoso e trabalha pela nossa vida. Deus jamais vai deixar você passar por uma aprovação que você não pode aguentar. Deus jamais vai te dar uma luta que você não pode suportar. Pelo contrário, Ele será exaltado através da sua vida. Nos momentos de dificuldade, quando você tiver vontade de parar, você escutará a voz do Senhor dizendo para você, seja forte e seja corajoso. Não pare porque eu ainda não concluí o que tenho para você. O que tem de pessoas no mundo querendo parar? O que tem de pessoas hoje, domingo, querendo desistir? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, quando você lê as histórias da Bíblia e que falam sobre Jesus, em algum momento você viu Ele desistir da sua caminhada, da sua luta ou até mesmo de você? Não. Jesus não te prometeu que a tua vida seria fácil. Jesus prometeu que teriam aflições, dificuldades, adversidades. Mas Ele também disse, eu vou estar com você. Eu te protegerei, eu te guardarei, eu te darei força. Você precisa sentir vontade de continuar. Ninguém vai poder fazer o que é para você fazer. A sua vida é como o oceano. Você consegue medir a limitação dela. É você que consegue colocar limites na sua própria vida. Mas para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que esperam no Senhor, a vida deles é ilimitada. A vida nunca acaba. Quando termina aqui com a morte, existe outra vida nos braços do Pai. Onde nós somos recompensados. Onde nós seremos coroados, abraçados. Ei, você não pode parar. Você não tem o direito de desistir. Deus essa manhã está te chamando para a continuação daquilo que Ele escreveu. Ele não colocou o ponto na tua história. Ele colocou uma vírgula. O diabo às vezes tenta te envergonhar, dizendo que você precisa parar porque você não vai conseguir os seus objetivos. Mas o Senhor está dizendo, conclua. Siga em frente. Levante-se essa manhã. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Eu não desisti. Você também não pode desistir. Eu quero convidar o Espírito Santo essa manhã de domingo para que Ele entre dentro da tua mente. Dentro das tuas emoções. E Ele leve força para você. Ânimo. Coragem. Esse deserto não vai te matar. Essa situação não vai te parar. Deus ainda tem planos para você. Deus ainda tem sonhos para realizar na tua vida. Levanta as tuas mãos se você não consegue orar. Levanta as tuas mãos e pede força a Deus. O Espírito Santo intercede por você. Convida Ele agora para ser o centro da tua história. Pede Jesus para fortalecer o teu coração. Não é tempo de você desistir. Não é tempo de você olhar para trás. Tudo que ficou para trás você já venceu. Agora é o momento de vencer novos obstáculos, novos montes. Ele está na hora de transportá-los. De lançá-los para outro lado. Porque Deus te deu força para você vencer tudo que veio do teu passado. E Ele também te capacitou para o tempo de hoje. Para o tempo de agora, onde você está. Você não pode parar. Deus está te chamando para um novo tempo. E Ele manda eu te dizer Olha, filho. Olha, filha. Hoje, se você estiver disposto a continuar na minha presença, se você estiver disposto a não parar, eu irei adiante de você. Eu abrirei portas que ninguém pode fechar. Eu endireitarei as tuas veredas. Sustentarei nas tuas mãos. E glorificarei o meu nome na tua vida. E te farei ver que além de mim não há outro Deus. Sei que você está cansado. Sei que você não tem forças. Mas clama a mim. E eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes. E eu te mostrarei a minha salvação. O Espírito do Senhor está sobre você essa manhã. E Ele quer te encher de vida. Ele quer te encher de coragem. Ele quer anunciar para você o que Ele tem de melhor para a sua vida. Levante-se. Sacuda essa poeira. Se alguém te fez mal, se alguém te entristeceu, não é por isso que você vai desistir. Começa de novo. Levanta a sua cabeça. Não é tempo de derrota. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E com Ele, você vai alcançar todos os objetivos do Senhor para a tua vida. Pai, eu apresento homens e mulheres que oram comigo essa manhã. Eles precisam de força. Eles precisam do teu abraço. Traz, Senhor, o ânimo. Fortalece suas mentes e seus corações. Anima-os na tua presença. Sustenta-os pelas suas mãos, Pai, e dá coragem para que eles possam continuar. Muitas vezes nos sentimos fracos e fragilizados. Mas é o teu amor que nos fortalece. É a tua mão que nos sustenta. Abençoa cada um que ora comigo essa manhã. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Virginia Arruda, e receba pregações e orações diariamente e também a palavra do dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto. Na palavra do dia.